Hoje trazendo pra vocês aqui um duplo deck da Sony, um aparelho muitíssimo conservado. A gente começa observando a parte de trás dele aqui e o painel traseiro também, né? A gente vai ver equipamento novíssimo com todas as etiquetas aí, ó. Tudo, tudo, tudo em ordem. A gente vê que é um aparelho de 120 volts, trabalha em 60 hertz. Então não dá pra todas as regiões aí, a não ser que use um transformador, né? Aqui o modelo DLTC WE305. Os conetores aqui RCA novíssimos. Aparelho muito, muito conservado. A gente vai vendo em todos os detalhes, desde os parafusinhos aí. Tudo, tudo, tudo do aparelho super novo. E a gente vê um cabo de força de muita qualidade, alongado e com uma tomada de qualidade. Aí próprio da Sony também. Tá, então original. E a gente vai fazer as conexões dele e virar. Nós já voltamos pra testar esse tape deck. Virei o deck. Nós vamos apreciá-lo agora pela parte da frente, a parte superior. E as laterais também. A gente vai ver um aparelho muito novo, esse Sony, né? Lindíssimo mesmo. É o TCWE305 duplo deck. E a gente vai apreciando aqui, então, a parte da frente. O aparelho conservadíssimo. A gente vai ligar ele aqui, ó. Ele já acende aí os ledzinhos, mostrando que tá funcional, né? A gente vai zerar aqui. Vamos abrir aqui o compartimento. Dá uma olhadinha lá dentro. Vamos ver. Vamos abrir o outro aqui. Tá tudo novinho nesse aparelho, ó. Bem legal mesmo. A gente vai deixar gravando uma fita, enquanto a gente vai observando os detalhes aí. Eu peguei uma fita comum, usada aí. Nós vamos gravar por cima. Eu vou zerar aqui. Nós vamos preparar a gravação. Tá aqui já tudo acionado. Zerado. A gente vai escolher uma música aqui. Eu vou baixar um pouco o volume. Nós vamos escolher aqui. Música número 2. Pronto. Ó, ele já mostra aqui. Que tá gravando. Que tá gravando, não. Que tá pronto pra gravar. Eu vou soltar ele, tá? E a música vai... Tá rodando aí. Enquanto isso, nós vamos vendo aí tampa de compartimento, ó. Super, super conservada com todos os descritivos. Usa as teclas todas alinhadas. Aqui tem o painel central com os LEDs aí. Indicadores do nível de gravação. E aqui você tem os comandos pra gravar de fita pra fita. Com dupla velocidade, né? Aqui também você regula o nível de gravação nesse botãozinho. Aqui tem as outras teclas também todas alinhadas. Esse é o deck 2, né? Aqui, ó. Todo descritivo. Compartimento. A gente já viu lá dentro também. Tá bem legal. Aqui, a gente tá vendo o contador funcionando direitinho, né? Ele tem ainda Dolby System. Eu já falei o modelo. O PCW-305. Um aparelho que tá muito, muito novinho, né? A gente vai vendo ele aqui. Super legal. O pessoal que gosta de colecionar. Aí, a gente tem alguns amigos que colecionam o tape deck. Esse aqui tá bem, bem bacana mesmo. A abertura suave, né? A abertura suave, né? Vou ligar o CD. Beleza. Vou ligar aqui o tape 2. A gente vai aumentar um pouquinho o volume. O que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou avançar. Então a gente vai ver funcionando o avanço desse compartimento. E agora eu vou retornar. Então a gente vai ali próximo de zero pra gente ver como ficou essa gravação. Bacana. Vamos tocar? Vamos. Olha lá. Canal lá do direito. E canal lá do esquerdo. Gavando bem legal mesmo. Bacana. Vamos baixar aqui de novo. A gente vai dar um stop aqui. Vamos retornar até próximo de zero de novo. Vamos tirar essa cassete daqui. Vamos passar pra cá. Vamos ver esse outro compartimento tocando. Vamos lá. Play. Os dois lados tocando também. Os dois compartimentos funcionando nesse Sony TCW E300 i5. Vamos ver agora. O avanço. Aqui. Beleza. Funcionando. E o retrocesso aqui. Beleza. Funcionando também. Tá. Então a gente vê. Só mais um detalhe. Esse é o compartimento que grava. Ele tem aqui a tecla de gravação. E ele tem o controle aqui. O contador. Pra você acompanhar nas suas gravações. Esse lado aqui é um lado só pra reprodução. Tá certo? Então desse deck você passa pra esse aqui. Pra gravar uma mesma fita. Tá aí gente. Deck TCW E305 da Sony. Eu fico por aqui. Agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí num próximo vídeo. Se Deus quiser. Grande abraço a todos. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.